Estou sem fazer o último prestigio e está logo em 433 Como é colombiano caralho? Os colombianos não tem vida só jogam esta merda Vais ver como é que é os russos com o CS? Os colombianos com esta merda Fala a sério mano, não te lembro quando a gente estava a jogar Black Ops antes Se era só colombianos e venezuelanos a partir de uma da manhã não apanhavas mais nada Era os franceses a irem embora e os colombianos lá todos Os colombianos não jogam o caralho Sai a merda de uma merda ainda amanhã Só atrapalha Esta merda fica cheia de moscas e um gajo não consegue ver nada Como é que te sentes a nível de recruta? Agora começa a melhorar as minhas tetes Agora houve um gajo que chegou a nível nele do last first tier Não era para estes massas, oh caralho E aí fez quase Fez quase Fez quase Fez este Fez este E aí anda maluco E o gajo tinha tudo a me logo tipo 2 asquinhas de diamond E o caralho E o caralho E o caralho E o caralho Tem muita coisa ali E a piora Calsinha Em primeira vez que ele acreditei Sim, este é o ultimo. Não, este é o ultimo. Não, este é o ultimo. Olha ele aí, ele aí no braço. Estou a dizer quando desbloqueias todas as armas. Todas as armas. É o Zarkmeter. Estou a dizer-se. Estou a dizer-se. Este é o versão do Rickane. Pode dizer-se. Estou a 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 dizer-se. É. Pode parecer-se. Estou a diga-se mesmo. Estou a diga-se,Roy else. O que é que ele está a pitar ali, cara? Então, como é que é? Aquele nível 1 à frente da equipa 6-1 Sente só O alarme do carro É aquela luz É o bruxo da 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 luz É a luz Parece que recebeu uma mensagem E a cidade Vamos lá. Repetir a flight! Firing Cessar Dut. Atax a 4B can plant it. Short on time! Fight like you mean it! Short on time. I can't wait. Why are you still doing well? I'm still fighting. I'm still fighting. A 1B. A 1B. A 2B. A 2B. Não sei como é que não lhe acertei nenhum tiro aqui Olha-me esta merda, quer dizer Acho que é aqui que o gajo me mata, olha lá Ah, aquele era mais alto que cegar Fiz de bom, eu acho que é o que é isso Fiz de bom, eu acho que é isso Fiz de bom, eu não vou fazer isso Porque é isso, obrigada Fiz de bom Onde está? Ah, está aí Ah, estava a dar a ele E vamos apanhar vocês ao mesmo tempo Ou praticamente Bora, bora Estou no A, estou no A Vou entrar Então, aquele nível 1 Ah, não está a entender Pessoal, o Tiago é que não fez best play Era uma ronda para cada um